Hoje, neste final de semana, acontece a grande festa. Quando eu digo a grande festa, é a grande festa aí do show de prêmios realizado pelo CDL de Sapezal. Com toda certeza, começa às 10h às 8h da manhã e se segue até o final dessa grande festa. Doutor Anderson, presidente, CDL Sapezal, a festa está quase pronta, né doutor? A festa está quase pronta. Vamos convidar a todos aí, domingo agora, neste domingo, vai ter o nosso evento aí, o grande evento do dia. Então, nós vamos começar primeiramente às 8h da manhã com o torneio Futebol 7, que já está tornando uma tradição nossa aí da CDL, com a parceria aí do Pavão, né? E aí depois vamos ter os expositores ali também, vai ter praça de alimentação, às 11h vai começar o grande almoço também no CTG, vai ter almoço, pode vir almoçar, vai ter o grande churrasco ali do CTG, que é tradicional também, a 1h retorna novamente o Futebol 7. E aí, a partir das 4h da tarde, nós já vamos dar início ao nosso bingo aí. Então, eu estou convidando a toda a população aí para que venha o nosso evento. Domingo agora, não esqueça, domingo agora é o evento nosso da CDL. Doutor, e as cartelas? Como está sendo? Ainda tem cartela para vender? Ainda tem cartelas para vender. Procure os pontos aí na cidade que estão vendendo aí, é o nosso comércio. E outra, eu gostaria também de agradecer os comerciantes aí que estão ajudando nós aí a vender essas cartelas aí. Tem cartelas ainda para vender, mas está se esgotando também, tá? Está saindo bem agora, essa semana saiu bem, nós fizemos um levantamento aí, e foi, assim, uma surpresa para nós a quantidade que está sendo vendida.